Olá alunos do Infantil 3, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 19 de junho. Vocês gostaram da lembrancinha de já que tá morrendo de saudade de vocês? Gostei da presença de todos que foram, tá bom? Vamos lá fazer a atividade de hoje. Hoje nós vamos fazer a atividade no livro, vamos lá? Olá Infantil 3, vamos dar início a nossa aula de linguagem. Na página 99, nós vamos fazer naquilo a vogal Uó. Mas antes de fazer a atividade da vogal Uó, que tal a gente cantar essa musiquinha? E agora, amiguinho, vamos todos aprender a vogal da ovelhinha é Uó. Vocês vão ver? Ovelha. Ouça a leitura das palavras abaixo e depois repita. Mas o tia Jack vai querer outra coisa, vai querer que vocês peguem o lápis e risquem aonde está a vogal. Ó de ovelha, ônibus, óculos, ovo. E aqui nesse textinho, nessa cantiga, se você encontrar a vogal O, vou querer também que você faça um risquinho, tá bom, Infantil 3? Vamos lá. Essa é a atividade da página 99. Parabéns! Vocês estão craques nas vogais, viu? Isso tá deixando a tia Jack muito feliz, tá bom? Beijo, Infantil 3. Bom final de semana. Se cuidem. Isso é muito sério, tá bom? Usem a máscara, tá certo? É só sair com a família em caso de ter uma necessidade. Enfim, bom final de semana. Tenha ele abençoado, que a nossa próxima semana, se Deus quiser, também vai ser abençoada. Tchau, meus amores, ó. Beijos! Tchau, meus amores.